O Retomar Assuntos de Brasília, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento hoje à sede da Polícia Federal, na sede da Polícia Federal em São Paulo. Weintraub é alvo de uma ação aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que investiga ataques ao Supremo Tribunal Federal. Durante uma entrevista a um podcast, sem apresentar provas, ele disse que um dos ministros do Supremo tentou comprar um imóvel dele, mesmo sem esse imóvel estar à venda. Hoje, então, ao chegar ao prédio da PF, Weintraub disse que sempre falou a verdade e que não tem medo da justiça. Nesse depoimento, ele afirmou que o ministro Ricardo Lewandowski foi quem tentou comprar a casa dele, que não estaria à venda. Weintraub fez uma postagem no Twitter agora há pouco, a gente tem essa publicação dele também, para mostrar. Ele disse que terminou o depoimento, estava saindo da PF pela porta da frente e disse que, e conhecereis a verdade. Uma frase bastante replicada por bolsonaristas.